De um lado, um jogo mais renovado, mais atualizado, com vários requisitos para você, com carros, caminhões e ônibus, né rapaziada? E do outro lado, um jogo que é favoravelmente para só caminhão, que é o Cargo Simulator 2021, entre o Drive Jobs e o Cargo Simulator 2021. Dois jogos bons, mas um cada um tem seus pontos negativos e positivos, tá rapaziada? Vamos falar primeiramente do Drive Jobs, que é um jogo bem legal, mais ou menos, né? Eu já joguei muito, mas a única coisa que falta nesse jogo é estabilidade, jogabilidade e também otimização e também junções de mapa. Isso seria um jogo mais evolucionário, tá rapaziada? Estamos aí com o VM, mostrando para vocês e vamos procurar os servidores. Cadê os servidores? Zero pessoas, vamos atualizar, porque hoje, como é um domingão, sabe, para domingo, tem pouca pessoa, né rapaziada? Então, pode ver que o jogo já não está tão reconhecido mais, né? Muita gente afasta disso, né rapaziada? Pode ver que são poucas pessoas jogando, com 160 pessoas, a maioria são gringos, fala real, tá rapaziada? Não, são poucos brasileiros que estão jogando aí, ó, e poucos, tá? Às vezes tem uma, duas pessoas na sala, às vezes o pessoal se reúne para fazer alguma coisa, vlogão, ou gravar, ou algo assim do tipo. Vamos falar os pontos negativos do Drive Jobs, né? Que é a má otimização, né rapaziada? Má otimização, jogabilidade, estabilidade e também aquele PX, que é a comunicação entre as pessoas, tá? Ninguém respeita mais ninguém, e é isso. Bora lá! E também, as junções de mapa que não existem, né? Mapa separado, isso deixa o jogo mais enjoativo, né? Aí já começou a travadeira, já, mesmo você ativando 144 Hz, mesmo o meu celular está com 16 GB de RAM, mesmo o celular está com tudo ligado no modo Turbo ali, no Game Timer, né? Mas não adianta o jogo mesmo assim, e ele pode, ou eu posso até ser meu celular que não é compatível a isso. E mais um ponto negativo, consumo de combustível, né rapaziada? O consumo de combustível aí, né? Que atrapalha muito, porque tipo, você está viajando, você vai tipo, está no mapa do Belém, você vai de Belém até Recife, cara, você gasta 3 mil a cada tanque, e eu tenho que andar ali bem devagar, no máximo 60, 70 km, e está acelerando e desacelerando, acelerando e desacelerando, então isso a mim atrapalha um pouco, beleza? Então é uma coisa, ponto negativo, é, ponto, é, o ponto negativo são, é, combustível, né? Otimização, estabilidade, jogabilidade, né? E também a comunicação, que é o PX, isso já, porque cara, você está conversando ali de bom, tem história do nada, e todo mundo quer conversar em cima um do outro ali, não dá para entender nada, né? Por isso que é bom ser para o chat, e também ajuda muito para quem está fazendo live, né? Né, cruzado? Então é isso aí, beleza? Beleza? E também pontos positivos desse jogo, esse jogo é, tipo, é, qualidade, né? É, modelagem dos caminhões, tá? Que é bem legal, oficina, vários veículos, né? Que são ônibus, caminhões, essas coisas, entendeu? Essas são os pontos positivos, é a única coisa que eu penso desse jogo, entendeu? E também, é, as cargas animadas, né? Que é bem legal. E também, é, agora que vai vir as carretas, vai ser um ponto bem positivo aí, E espero que eles melhorem a estabilidade dos caminhões. Espero que vai ser um ponto bem positivo aí, que vai ser bem legal. Tá bom, rapaziada? É um jogo bom? É! Bom sim, um jogo bom e não, né? Vamos dizer assim, em termos, né? Dos dois, né, rapaziada? Porque eles focam muito em outras coisas, não na parte da comunidade, né? Eles não focam na comunidade sim, e eles mesmos, não está nem com a comunidade, falar a real. Falar a real não, tá nem com a comunidade. É um jogo aí que tá muito atrasado pra pôr um jogo de multiplayer, né? Então a gente tem que melhorar muito aí, nessas partes aí, rapaziada. É um joguinho aí que tá precisando, precisando muito aí, evoluir mais ainda, Pra gente tá gostando mais e mais, jogando bem mais, E que a comunidade cresça bem mais, porque... Porque eu, a gente só, pode ver, o pessoal só aparece quando a gente tá jogando, É, é fazendo live, né? E assim a comunidade vai evoluindo, né? Ou fazendo live, ou fazendo gameplay, pro pessoal assistir, Ou só tal da atualização. Passou da atualização, acabou a atualização, Ela, ela diminui a comunidade. Porque? Ela acaba com isso, sabe, rapaziada? Porque quando não tem atualização, acabou. O pessoal de enjoa. Porque quer coisa nova, tipo, junções do mapa seriam muito legais, beleza? Vou mostrar pra vocês o Cargo Simulator, tá? Que é um jogo mais evoluído. Realmente é muito mais evoluído. Mas é um jogo simples, mas muito mais evoluído. Eu vou mostrar pra vocês. Bora lá, rapaziada! E aí temos o Cargo Simulator 2021. É um jogo que já tá há tempo, já aí, né? No mercado de jogos multiplayer, né? E pode ver o tamanho e a imensidão desse mapa, gente. E aqui temos aqui os personagens, a gente pode estar trocando. Tem personagens de todo tipo, de vários lugares. Tem até um juiz ali no meio. Free Fire, San Andres, eu, CJ, ó. CJ, bro. Bora, CJ, gente. Pra gastar um dinheiro pra comprar essa skin, né? Bem legal. Vamos mexer aqui. Tem ali, ó. Jogabilidade, volante, tem a transmissão. Tá, rapaziada? Você pode trocar seta, volante, aceleramento. Pode ver que a dimensidade também do tráfico, chuva, dia e noite. E também aqui a qualidade. A gente deixa sempre no normal, que é muito melhor. E também aqui objetos, né? A densidade dos objetos dentro do jogo. Que é a árvore, essas coisas. A casa, tudo isso, tá? E também o guincho. Isso é muito favorável, o guincho. Você botou o quinch ali, ele volta no mesmo lugar. Onde você tá ali, mas no meio da alinhada ali, pessoal. Vou mostrar também o multiplayer, olha a diferença de multiplayer, rapaziada. Esse jogo, ele... Esse mapa é tudo... É da Turquia, tá? Mas um mapa bem legal. Olha aí, tem 799 pessoas. Às vezes chega até 100... Ela chega até 3.000, 4.000 pessoas, né? No servidor inteiro. E vou explicar um pouco desse servidor pra vocês. Cada quadradinho de ZI é um servidor, tá, rapaziada? Tipo, não é separado, é junto. Mas cada quadradinho de ZI é um equivalente, eu acho que cabe 30, 35 pessoas dentro do servidor. Estamos aqui parados. Eu tava aqui parado, esperando aí, né? Não tava aí um amigo meu. Mas isso eu tinha parado aí, né? E vou mostrar o modo personagem pra vocês que é bem legal. É por isso que eu falo que o jogo é mais evoluído, tá, rapaziada? Tem um X-Scanner S aí, ó. Acho que é um 540, tá? No toco. Porque lá na Europa, fora, tudo eles usam muito no toco. E bem potente esse caminhão. Olha aí, ó. Movimentação do personagem, tá? Seria legal se tivesse primeira pessoa no personagem, né? Temos CJ, bro, aí, ó. CJ. É muito legal. Vamos sentar aqui nessa cadeira. Olha só a animação que legal, rapaziada. Nesse banco, tomando um cafezinho ali de boa. Esperando-se com seus amigos. Um comboio, cada um caminhão ali, ó. Na sua vaga. Olha que legal, rapaz. Do nada aparece um copo ali. E manda ver ali. Você tá doido. Tem um chat aí, que é um mais comunicativo, tá? Quando esse chat só funciona se você estiver na área, tá? Na área em si. E vou mostrar também a quantidade de pessoas que tem perto de mim, rapaziada. Isso é legal. Quando você encontra as pessoas. Tem tangibilidade pra você não dar dano nas pessoas, tá? Porque esse jogo dá dano. Temos também oficinas, que você pode trocar cores. Botar xenon. Botar luzes. Aqui as luzes. Luz interna. Vou mostrar pra vocês, tá? A luz interna ali, ó. Olha lá. Temos a luz interna, tá? Setas, tudo mais. Controle de ensinamento, tudo mais ali. Controle de cruzeiro, olha que legal. Botei essa luz aí, ó. Pra ficar à noite, cara. Muito da hora. Fazer uma boate ali, já era. Você tá doido, rapaz? Era muito legal, né? É um jogo bem interessante, velho. É bem mais evoluído. Bem mais avançado, realmente. Vamos botar ali no poço? Tá vendo ali no GPS? Olha o tanto de gente que tem perto de mim. Falar a real. Não sei se vocês vão ver depois ali. Eu vou mostrar pra vocês lá de fora. O tanto de gente que tem perto de mim, rapaziada. Muita gente. Eu tinha 24 pessoas. Mas eu tinha bem mais. Porque tem uma linha ali, rapaziada. Tem umas linhas que é vermelha. Onde fica cada servidor. Se você atravessou ela, já passa pra outra parte do quadrado lá. E cada quadradinho verde aqui lá é onde tem muita gente. E se o quadradinho estiver muito verde, é onde tem muita gente. Estive mais ou menos apagado. Tem poucas pessoas. Tem mais ou menos 3, 5 pessoas ali. Mais ou menos, né? Em porta. Tá, rapaziada? Vou mostrar ali no mapa também. Depois, se eu tava gravando esse vídeo de madrugada. Vou mostrar pra vocês ali. Essa parte aí. Onde tem bastante gente. Tá bom? Cara, eu gostei desse jogo. É um jogo maravilhoso. Bem otimizado. Roda em quase qualquer celular. E quero mostrar esse tangibilidade. Tá vendo? Apertando o botão vermelho ali, ó. Bem no cantinho ali. Onde tem 25 pessoas. Ali, ó. Tem 25 pessoas aí no meu lado, tá? Esse botãozinho vermelho ali, ó. Com um risco no meio. Tipo uma placa de regulamentação. É, você deixa intangível. Você fica vermelho ali. Então, intangível. Olha o tanto de gente. Tem 25 pessoas perto de mim. Imagina fazer um comboio aí. Uma vez, né? Eu fiz um comboio de 60 pessoas. Acho mais ou menos isso. Eu, Eli, mas não sei quem. Né? E um tanto de gente. Eu tenho vontade de trazer aí. Mas o pessoal aqui no Brasil não curte muito os jogos turcos, europeus. Porque, pra mim, não gosta de caminhão. Realmente, não gosta de caminhão. É um jogo mais evoluído. E bem divertido. Você ri. Faz resenha com seus amigos. E isso, cara. É muito legal. E aí, rapaziada. As cargas. Tem várias cargas, né? Não tem esse só tipo de carga, tá? O pneu fura, tá? Quando você tá... Você mesmo vai lá e enche lá. Faz todos os remendos, tudo lá. Você pode fazer isso, tá, rapaziada. Isso é muito legal. Essa animação do pneu furar. O caminhão perde a densidade do chão. Né? E vai freando, freando, freando. Até ele parar. Então, você tem que trocar. Não só do cavalinho, como da carreta também. Tá bom, rapaziada? Pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, abaixa o jogo. O link vai estar na descrição pra vocês, tá? Comenta e compartilha. E também se inscreva se você é novo no canal, beleza? Tamo junto. É nóis. E valeu. Fui! 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 Fui!